Laranja? Quem foi que pintou isso aqui de laranja? Só vermelho que nem pimenta. Só berinjela. Azul aqui nem limão verde. Azul piscina. Oxe, quem é esse? E aí, suave na nave? Eu sou novo por aqui. E aí, tudo zica com vocês? É, é... Vocês querem que eu faça o quê, gente? Vocês fazem de um a tudo. E aí, quer que eu faça o quê? Sumir daqui. Eu faço suas provas. Quer cerveja? Que eu curto a sua foto? Que eu corto o seu cabelo? Ou tu prefere um beijo? Na verdade, eu quero que tu caia na tua boca. Melhor ainda, meu filho. Vá isso daqui. Vá assim, bora. Espera aí. Se deixar eu ficar, eu te faço um prato de cuscuz com leite. Aí, depende. Se fizer café pra acompanhar. Café só de fala, já fica ansioso. Mas, ok. Tu prefere qual? Caputino, expresso ou o mais melhor de todos? Feito no quadro de pano. Eu já trouxe até minhas malas. Pois não precisa nem desfazer. Agora, deixa eu adivinhar vocês. Você deve ser a espiga de milho. Você é a meba de óculos. Mosquito da dengue. E agora, eu não sei se já perceberam, mas eu sou é dodio de pedra. Será que dá pra perceber, hein? Será que dá, hein? Claro que não. Menina, esse dodio aí é maluco. Eu já sou bem-vindo. Não. Mosquito da dengue pegou pesado, viu? Me chamou de ameba de óculos. Ó, quer saber, gente? Você só vai ficar aqui se tiver alguma coisa pra oferecer pra gente. Deixa eu ver aqui o que tem na sua carteira. Ah, não tem nada porque você é pobre. Eu sabia. Ih, sou pobre, mas eu sou limpinho. Lancha agora não. O que tu vai comer agora vai ser azeitona. Espera aí. Eu ouvi esse maluco dizer azeitona? Eu tava até suave na nave, mas agora fiquei foi pistola. Esse cabra aí deve ser doido da cabeça. Azeitona? Pense numa comida ruim que só apeste. Coma você, essa merda! Não quero! Embuchada, minha filha vai querer, hein? Ah! É o quê? Embuchada e sair ninguém resiste. Embuchada! Agora eu quero! Meu Deusinho! Toma! Lá veio o estressado. Foi tu que botou feijão no pote de solverte? Quer saber? Foi eu mesmo que botei o feijão no pote de solverte. Por quê? Porque eu adoro fazer uma trollagem com os pobre. Pob não pode ver o pote da geladeira que já acha que é solverte. Falsa! E aceite que dói menos! Ai! Tô só o pó da rabiola! Fiquei o dia todo limpa na casa, tô com a coxa toda lascada! Limpe, limpe mesmo! O pai não ajudou! O seu pai? Ele tá o dia todo jogando videogame! Errado ele que não tá! Ah, mas eu sei que lá no fundo ele só pensa em mim! Né? Eu aviso ou vocês avisam? Ei! Que jogo boa! Ai que seno Ronaldo, totoso! Eita! Inscreva-se no meu canal! Cala a boca agora é eu! Oxi! Siga-me no Youtube! Hey! Hey! My Goze!